Voltamos aqui no Balanço Geral e vamos acionar ao vivo a nossa reportagem. A Bia Formansky está em uma das unidades de saúde aqui em Cristiúma, região da Santa Bárbara, porque nós temos vacinação nesse final de semana. Isso é uma informação extremamente importante, quem pode vacinar, onde vacinar, como funciona. E é uma ação que se desenvolve em todos os municípios aqui da nossa região, embora a Bia esteja em unidade aqui em Cristiúma. Por favor, essas informações, Bia, boa tarde. Oi, João, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. Importantíssimo, né? A gente teve nesse ano uma campanha de vacinação que foi adiantada nacionalmente, então ela que normalmente aconteceria em abril, maio, foi adiantada para o finalzinho de março, então é urgente que a gente fale sobre isso e com certeza esse dia de vacinação em todo o Brasil e aqui em Cristiúma, que acontece no sábado, amanhã, é muito importante para alcançar esses 90% do público-alvo que precisa ser vacinado. O que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso, sobre como que vai funcionar, quais UBSs estarão abertas, em que horário, é o Samuel Bucco, que está aqui do meu lado, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Samuel, muito boa tarde e bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Queria te pedir para nos contar um pouquinho de como que vai funcionar essa ação, que acontece em todo o país, mas de uma forma especial aqui em Cristiúma também. Boa tarde, boa tarde, João, boa tarde aos seus telespectadores do Balanço Geral. Bom, mais um dia de campanha de vacinação contra a influenza, 26ª campanha de vacinação, uma campanha bastante tradicional desde o 99, né? Essa vacina está implementada, uma vacina eficiente, segura, é uma vacina inativada, atualizada para esse ano com duas novas cepas do vírus influenza. Então, amanhã, nós vamos para o sábado do dia D aqui em Cristiúma, com todas as nossas unidades de saúde abertas, as nossas 45 salas de vacina, né? Então, estarão abertas das 8 da manhã até as 17 horas, prontas para receber todas aquelas pessoas que fazem parte aí dos grupos prioritários e que já podem receber a sua dose de vacina. Perfeito. Samuel, relembra para a gente quem é esse grupo prioritário, quais são as pessoas que podem vir aqui nessa primeira fase e fazer realizar a vacina. Perfeito. Então, nós temos aí idosos, né? Nós temos crianças de 6 meses a 5 anos de idade, nós temos gestantes, puérperas, caminhoneiros, professores do ensino básico superior, trabalhadores da saúde, nós temos também pessoas com comorbidades, deficiência permanente, enfim. São diversos grupos, né? Que em Cristiúma, isso contempla aí cerca de 90 mil pessoas e que já estão aptas a receber a sua dose de vacina. Então, como você bem disse, esse ano a campanha foi antecipada para março, para dia 25 de março, quando iniciou, vai até o próximo dia 31 de maio, e nós precisamos aí o quanto antes vacinar o maior número de pessoas possíveis, porque sabemos, temos o indicativo que esse ano teremos um inverno rigoroso, né? E a gente sabe que essa estação mais fria, os vírus respiratórios circulam com maior frequência. Então, por isso a antecipação da campanha, então é preciso dizer que as pessoas vão até os postos, busquem a vacina e amanhã vai ser uma grande oportunidade. Perfeito. A gente falou aqui no início da semana no Balanço Geral, João, que a gente tinha por volta 16% da população desse grupo prioritário aí, que é o público-alvo dessa primeira fase da vacinação, 16% já vacinado. Agora a gente estava conversando com o Samuel, passou para 25%. A meta é que esse dia D expanda ainda mais esse número, né, Samuel? Justamente. O dia D realmente é um dia propício, né? Um sábado inteiro, para que as pessoas, eventualmente, que trabalham aí durante a semana, não tenham disponibilidade nas unidades, tenham essa oportunidade, né? Podem ir, elas podem levar as crianças também. Além da vacina da influência, como é tradicionalmente feito aqui em Criciúma, todas as demais vão estar disponíveis também, né? Então, se alguém precisar atualizar a sua caderneta, vá até o posto, todas as vacinas estarão disponíveis. Então, é muito importante, a gente tem a expectativa de fazer um grande dia D, alavancar a nossa cobertura mais ainda, para a gente chegar à nossa meta dos 90%. Perfeito, Samuel. Obrigada pela tua participação, tá? João, fica o convite, mais que o convite, a convocação para quem está acompanhando a gente, principalmente para quem é desse grupo prioritário, né? A gente tem, às vezes, uma impossibilidade por causa de horários no fim de semana, mesmo tendo algumas unidades básicas de saúde com horário estendido também durante a semana. Esse sábado é uma ótima oportunidade para vir até a unidade básica de saúde, vai estar uma chuvinha, então ainda é bom para ficar em casa, o pessoal não vai passear, aproveita e dá uma passada aqui na unidade básica de saúde, na unidade mais próxima da sua casa, leva a carteirinha de vacinação, faz a vacina e sai imunizado para a gente conseguir atingir essa meta aí de 90%. Fica a convocação e o compromisso dos cristiomenses para esse fim de semana. Volto contigo aí no estúdio. Muito bom, obrigado, Bia Formansky, trazendo essa informação, lembrando, você que é de outros municípios da região, busque saber sobre o seu município, quais são as unidades que fazem esse atendimento.